Você já parou pra pensar o porquê que tá saindo o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo pra soldado duas vezes por ano? Uma, duas vezes por ano? É uma certeza da vida e a morte e a outra que vai ter concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais uma vez agora, né, hoje saiu o edital do concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e eu venho trazer uma reflexão diferente aqui com vocês, né. Por quê? Obviamente que pra todos nós, né, que somos cidadãos, é do nosso interesse que se aumente o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais segurança, mais sensação de segurança no nosso dia a dia, né, nas cidades que estão cada dia mais perigosas. Mas a dúvida que fica é por que que nós temos a cada ano novos editais sendo publicados e o efetivo quase que não aumenta, pelo contrário, sai lá no anuário que o efetivo das polícias estaduais está diminuindo ano após ano. Então eu quero fazer uma reflexão um pouco mais profunda, não apenas falar do edital, obviamente, mas que vocês participem pra gente conseguir chegar numa conclusão a respeito disso, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e compartilhar esse vídeo com o seu amigo que também faz concurso pra soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se você tiver interesse também, nós temos o curso completo pra soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Esse é um edital, que eu vou até comentar sobre isso, que vocês, é... às vezes confundem, né, falam, ah, eu tô estudando pra guarda, eu consigo fazer da PM. Então, sendo sincero, são editais diferentes, né, da Polícia Militar tem redação, tem História e Geografia, né, então você tem que saber tanto a História Geral quanto do Mundo, Geografia Geral quanto do Mundo, tem atualidades, né? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, se a pessoa é boa ou quer ficar boa, né, no concurso da Polícia Militar, ela tem que focar História e Geografia, isso é o base, e aprender a fazer boas redações. Isso é meio que amendado pra pessoa conseguir efetivamente chegar competitivo. numa prova de soldado. E como vocês sabem, tem vários concursos por ano, então, se você não passa no primeiro, no segundo você passa, se você não passar no segundo, no outro você passa. Eu sempre digo o seguinte, a maior dificuldade dos concursos de soldado da Polícia Militar de São Paulo não é a prova objetiva. São as demais etapas, principalmente o psicotécnico, né, que a Polícia Militar se diferencia muito de qualquer outra polícia, seja civil, seja federal, seja guarda municipal, que eles aplicam aqui no estado de São Paulo realmente um psicotécnico totalmente diferenciado em relação a qualquer outra instituição. Então, a maioria das pessoas que reprovam é no psicotécnico, né? Então, esse já é um dos primeiros motivos que eu acredito que o efetivo não consegue aumentar. Por quê? A prova se muita gente, inclusive agora, estão aplicando provas em vários estados do país. Pra quê? Pra ver se chama a atenção dos candidatos que fazem concurso para soldado de outros estados, porque só no estado de São Paulo já não estava havendo mais interesse. Mas por que que não estava havendo mais interesse, ou não estava havendo interesse tão grande como antigamente, que chegava a bater 120 mil? Eu lembro que eu fiz um vídeo, tá salvo aqui no YouTube se quiser pesquisar, o título do vídeo era assim, 120 mil candidatos inscritos no concurso de soldado da Polícia Militar. E agora? Eu fiz esse vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje, mesmo com vários estados do Brasil, esse número é muito menor. Então, eu quero tratar isso com vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Quem tiver interesse no curso, o link vai estar na descrição, o curso completo. O que que eu acho? Opinião pessoal minha, né? Nós temos alguns fatores. Primeiro, a questão salarial, né? Querendo ou não, esse é um grande chamariz para um concurso, porque não atrai apenas os vocacionados, que assim dizem, né? As pessoas que gostam de segurança pública, como também atrai aqueles que querem uma estabilidade. Quanto maior o salário, mais vai atrair. Você pega um concurso de guarda municipal para uma cidade como Jundiaí, que pagava um excelente salário, o número de inscritos para uma cidade passou de 10 mil, se eu não me engano, né? Então, as pessoas olham muito a questão salarial, e não à toa. Então, com o passar do tempo, em relação aos outros estados, né? São Paulo acabou ficando para trás, sendo o estado mais rico, e em contrapartida, o que pagava menos. E, paralelo a isso, um erro que eu acho que, já falei aqui no canal, mas volto a dizer, a questão de nós não termos regionalização no concurso. Como assim? A polícia civil, também depois de muito bater cabeça, abriu o leque para a regionalização nos concursos de escrivão e investigador, e parece que vai dar certo. Agora vamos ter a certeza que vai ser homologado o concurso, para a gente ter uma noção da questão de desistências, etc. O que ela fez? Ela fazia concurso para mil vagas de escrivão, mil vagas de investigador, ou 800, 800. E, também não preenchia essas vagas. No final de todas as etapas, não era preenchido. Então, o que alguém lá da Cadepal pensou? E se a gente colocar por região? Então, a pessoa que mora em São José do Rio Preto, que é o meu caso, faz para a região de São José do Rio Preto. A pessoa que mora na Grande São Paulo, faz para a região da Grande São Paulo. Quem é de Campinas, faz para Campinas. Quem é de Ribeirão, faz para Ribeirão. Por quê? Porque você já tem toda uma estrutura familiar, às vezes você tem casa, ou você mora já, tem todo um vínculo com aquela cidade ou região. O seu gasto vai ser menor do que você ter que obrigatoriamente mudar para São Paulo, igual acontece com um soldado. Conversei com um soldado novo, né? Novo de idade também, e novo de carreira. E ele estava me contando, ó, você tem que ficar na capital. Se você não tiver alguém, alguma indicação que te puxe para uma especializada antes, por exemplo, uma polícia rodoviária, uma polícia ambiental, um BAEP da vida. Se você não tiver, você vai ficar todo o tempo, e aí você entra numa lista. E essa lista, às vezes, demora anos para rodar e chegar no seu nome, para você conseguir sair de lá. Às vezes, vocês que estão da capital não têm essa noção, mas quem mora no interior, o gasto é muito menor. Então, se você ganha aqui 5 mil reais, e você ganha 5 mil reais na capital, é totalmente diferente. O aluguel, tudo, se você vai sair, a comida, tudo é mais barato. Então, se você faz, igual a Polícia Civil está fazendo, e eu acredito que esse pode ser o caminho, regionaliza o concurso também da PM, a pessoa escolhe, igual é, por exemplo, no escrevente também do Tribunal de Justiça, a pessoa escolhe qual região. Ela pode até colocar, igual, por exemplo, um escrevente. Eu quero, no Ministério Público, se eu não me engano, é assim. Eu quero a região de Rio Preto. Caso não tenha vaga, eu aceito ir para outras regiões. Então, você fica nos dois cadastros de reserva. Porque, às vezes, você aceita, assim, assumir outro. Quando você faz isso, eu acredito eu, que as pessoas que vão fazer, sabendo que ficarão naquela região, vai aumentar, não só o número de inscritos, como também a manutenção desse militar nessa região. Ele vai se sentir mais motivado, porque ele vai estar trabalhando próximo, até favorecendo aquela polícia comunitária. Então, ao meu ver, esse é um dos principais pontos. Só que, assim, na minha opinião, eu não acredito que isso vá mudar, principalmente por parte da questão do alto comando da polícia militar. Porque essa questão do militarismo, ela é um pouco enraizada de que a pessoa realmente tem que se ferrar. Só que, em pleno século XXI, isso não está funcionando mais. O que nós vemos a cada dia são mais soldados pedindo baixa da corporação e menos soldados querendo ingressar na corporação. Então, a conta não está fechando. E isso, essa alta rotatividade de soldados, é péssimo para a instituição e, principalmente, para a população que fica com uma quantidade deficitária de soldados. Quem mora na capital, às vezes, não sente isso. Mas, no interior, tem cidades que não tem nenhuma viatura fazendo patrulhamento. Tem cidades que uma viatura cobre três, quatro cidades do interior. Então, quem mora em cidades maiores, às vezes, não sente essa dificuldade. Mas, muita gente pergunta, né? Como que a guarda está crescendo tanto? E a resposta está aí. Nesse falta de efetivo e falta de atenção que a Polícia Militar não consegue dar para as prefeituras. Tanto é que, daí, as prefeituras pagam atividade delegada e, mesmo assim, às vezes, ficam à mercê. Uma vez, um vereador de uma cidade próxima da minha aqui, ele comentou que estava pensando em abrir uma guarda para oito agentes porque não tinha efetivo de final de semana da Polícia Militar. Mesmo a prefeitura pagando a atividade, não tinha ninguém interessado em fazer atividade delegada para quem não sabe a hora extra, né? Então, eu acho que, urgentemente, tem que ser repensada essa questão. Essa questão da regionalização. Ah, Marcos, mas é por causa da idade. Não, sempre foi pouco. Se for 30, 35, eu não acredito que isso vá mudar. Pode ser que aumente um pouco. Não vou negar. Ah, foi para 35. Pode ser que aumente um pouco os inscritos. Ok. Pode ser que realmente aconteça isso. Mas não acredito que isso vá mudar a realidade porque, mesmo a pessoa que tem de 30, 35, quando ela entrar, se ela ver que ela está em uma cidade que ela não tem condições de se manter, ela vai querer pedir baixa também, ainda mais passando por alguns percalços que são comuns nesse meio. Então, assim, na minha visão, o que poderia fazer para que aumentasse essa permanência dos policiais? Primeiro, e o mais importante, regionalizar esse concurso, para que as pessoas realmente escolham o lugar que elas vão trabalhar, aumentar o salário, de acordo com outros estados, para que realmente a pessoa se sinta valorizada e se mantenha, porque realmente é um risco grande que se corre para receber um salário não condizente com tanta responsabilidade. Eu acredito que aumentando o salário e regionalizando já melhoraria muito tanto a manutenção dos servidores quanto o interesse para o ingresso de novos profissionais. Agora, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha que está acontecendo para essa baixa procura e o que você acha que poderia ser feito para que aumentasse o interesse dos candidatos pelo concurso de soldado da Polícia Ministar do Estado de São Paulo, que para quem é de fora e não sabe é que você entra tanto para soldado como para o Corpo de Bombeiros é mesmo concurso. Beleza? É isso daí, galera. Clica no botão gostei e se inscreve. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. e até a próxima.